Vamos ter os padres certos, nas missas que escolhemos. Preparem-se! O Presidente Luís Filipe Vieira vai falar! Agarrem-se às cadeiras e não as arremessam! Hum? Já posso? Hum? Hum? Este é o Benfica! Um Benfica de abundância de vitórias! Um Benfica com a esperança de voltar a ganhar qualquer coisa na Europa! No Seixal! Onde geramos aqueles futuros craques! Lançados pelo grande seguidor Rui Vitória! Vamos conseguir tornar este Benfica forte com as mulheres, com o nosso povo! Porque o Benfica voltará a ser grande! Hum? E nós vamos lutar em campo, com todas as nossas forças, comer a relva se for preciso! Porque o Benfica jamais será derrotado pelo grande futebol clube do Porto! E não se deixem levar por aqueles que procuram-se de alguma forma denegrir-nos! Esses obscuros que procuram mostrar a verdade! Mas a verdade está do nosso lado! E vocês sabem disso! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Vamos para o ano que vem! Vamos investir para sermos campeões da Europa!